Vamos lá gente, falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. A gente está falando de Sazon. Olha só, Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você não anda de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, como cebola, tomate, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de fevereiro, Sazon vai premiar você com uma máquina de lavar roupas com capacidade para 10 quilos. Basta você continuar enviando sua foto criativa, produz todo mundo, coloca todo mundo bem bonito e manda a foto com aquele prato que você preparou usando o tempero Sazon para o 994-811-1419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador ou ganhadora de uma máquina de lavar com capacidade para 10 quilos. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 46 minutos. Não se esqueça de mandar sua foto para o telefone do Sazon e também participar conosco do programa da comunidade 3307-3951-3307-3952. E fazer sua denúncia também pelo nosso WhatsApp 991-5379-59. Denúncias como esta que a gente vai trazer agora para você. Fred Rocha está na comunidade Fazendinha. Fazendinha. Pior do que pedir uma obra é ver a obra começar e não terminar, né Fred? É essa situação aí, infelizmente. Pois é, Márcia. Voltamos mais uma vez direto da zona norte de Manaus. A primeira impressão que se tem quando chega nesse local é que o hip-rap foi feito de lixeira. Ou seja, virou uma lixeira viciada. Eu estou justamente em cima aqui das manilhas que, na verdade, elas cederam aqui por conta das chuvas. E a gente observa que o que ajudou também a esse local se der foi a grande quantidade de lixo. Olha só o que a gente tem aqui, né? É aquela parte traseira de uma televisão, aquelas televisões mais antigas, onde aqui dentro fica o tubo de imagem. Ali ao lado, nós temos um carrinho de bebê. Só as rodinhas ali que, na verdade, estão ali. O resto já se deteriorou por conta do tempo. Aí você observa também que as pessoas jogam lixo e queimam nessa área. É o que a gente sempre fala. Isso também é um agravante para que esses locais cheguem a ficar desse jeito. O igarapé aqui, o hip-rap, a gente observa que ele é bem raso, justamente por conta do aceroramento, né? Com as chuvas, isso aqui tudo fica inundado. E depois, quando o igarapé desce, a terra que fica ao lado, ela vem e fica aqui no leito. Enfim, é outra coisa que prejudica bastante. Agora eu vou sair daqui, passar aqui por essas manilhas, para conversar justamente com as pessoas que reivindicaram. Isso porque, só subir aqui rapidinho. As pessoas estão falando aqui que no último dia 20, na verdade, no dia 20 de janeiro, primeiramente, foi quando parte disso aqui cedeu. Aí, quando foi na última sexta-feira, dia 19 de fevereiro, foi que ficou nessa situação depois de uma chuva. Quem tem as informações aqui é a dona Georgina. Georgina, por favor, explica para a gente como é que foi que ficou aqui nessa situação e o quanto a senhora tem sofrido com isso. Não, eu sofro mais é com a população, porque na meia casa não alaga, mas o lado de lá não sobra uma casa. Então, o certo seria eles tirarem a manilha e virem fazer a ponte de ferro, porque enquanto ficar desse jeito, não vai ter jeito para os pessoal. Vai alagar do mesmo jeito. Ou então, eles têm que vir, tirar a manilha e fazer a ponte de ferro. Vocês querem uma ponte de ferro? Uma ponte de ferro, porque não vai dar... Por mais que ele venha ajeitar, botar asfalto, aterrar de novo, vai acontecer de novo. A senhora acha que vai ceder novamente? Não, a rua 8 aconteceu. Tanto é que eles tiraram de volta e botaram a ponte de ferro, porque não aguentou. Eles chamaram a ponte de ferro, então, em outra rua? Aham, porque acontecia a mesma coisa. É justamente o que os moradores estão pedindo. O que eles não querem é que a situação fique assim. A senhora, passar aqui com o bebê, a senhora acha que... É prejudicado, porque a gente pode cair, né? E cair com a criança e prejudicar a gente mesmo. A qualquer hora você pode ceder. E com certeza, entendeu? Aí lá em casa também, no dia do alagamento, alagou lá em casa. Na casa da vizinha, lá atrás de casa, que eu moro alugada, entendeu? E se alagar de novo, próxima vez, aí é onde eu vou ficar. Para a criança, entendeu? Essa é a situação da comunidade, das pessoas que residem aqui, tanto no Fazendinha, quanto também no Alfredo Nascimento. Como eu já expliquei, essa rua aqui, ela é do bairro Fazendinha. Passou para o outro lado do Alfredo Nascimento. Nós vamos chegar só até aqui o início da rua do Alfredo Nascimento, porque, na outra vez que nós voltarmos daqui da Zona Norte, nós vamos mostrar que a situação da rua, que seria uma área de escape para essas pessoas, também está numa situação muito precária. que o mato tomou conta da rua e aí alguns carros estão ali e não conseguem sair. Os moradores estão, na verdade, no que diz respeito a se locomover com o carro, estão isolados, né? Só conseguem mesmo sair a pé por aquele trecho que nós já mostramos. Então, daqui a pouquinho, nós vamos voltar aqui já dessa parte do Alfredo Nascimento para nós conversarmos com os outros moradores aqui da área. Marcela Esmael, volto com você. Obrigada, Fred Rocha. A gente traz aí a informação lá da comunidade Fazendinha. Daqui a pouquinho o Fred volta de novo com mais informações lá desse local. Ele está ali no meio, né? Está no meio de dois bairros ali, entre dois bairros, pegando a denúncia da comunidade, obtendo a informação da comunidade, porque a gente faz o programa junto com você, do seu lado, do lado daqui, do lado daí, como o Fred está fazendo agora, trazendo as informações. Daqui a pouquinho ele vai entrar de novo, onde ele vai trazer outras informações sobre essa obra que está parada. O que nos causa tristeza, infelizmente, eu não sei o que é pior, a gente nunca vê reforma nenhuma, ou quando vê a obra iniciada, ela ser parada e ser jogada fora. Porque é isso que acontece, infelizmente. São 11 horas e 51 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, fica esperto. Estamos no século XXI, mulherada está atuante no mercado de trabalho, mulherada hoje em dia faz qualquer tipo de esporte, não quer nem saber. Essa história de que esporte é para homem ou esporte é para mulher, não existe isso. Porque o pessoal que acha que skate é só para meninada, se engana redondamente. Porque no fim de semana, a mulherada esquentou ali, foi tomada de adrenalina, e participou aí, todas as mulheres participaram, algumas mulheres participaram do campeonato de skate no Parque 10, zona centro-sul da capital. Eu quero é ver, porque eu acho é o bicho quando a mulherada se mete ali, naquele meio que é destinado para os homens, todo mundo acha que é só homem que faz, a mulherada vai lá e faz bonito. 11h52, coloca na tela. O estilo é alternativo, e o amor pelo esporte está na pele. Isso, com certeza, pô, da pele, na veia e no pé, né? Sabe aquela conversa de que mulher é frágil? Pois é, aqui isso fica em segundo plano. Habilidade, elas têm vontade de disseminar o esporte também. O que elas buscam é o reconhecimento e o apoio. O objetivo é fazer com que o skate para as mulheres cresça ainda mais. Não tem aquele certo reconhecimento que o skate masculino tem, que a própria mulher já procura e tudo mais, e falta isso no skate feminino. Com isso, elas querem tirar um pouco do preconceito que ainda existe. Aqui na nossa cidade ainda é um pouco marginalizado, e a gente tenta aí trazer a categoria feminina, tentando mostrar um outro lado, um lado mais florido, um lado mais organizado. Se para muitas meninas, a vontade pelo esporte começou de tanto ver outras pessoas andar, com a marre foi diferente. A amazonense morou no Rio de Janeiro, e lá aprendeu a surfar. Um dia decidiu, queria sentir a mesma adrenalina, mas na terra. Gostei bastante, entendeu? De andar de skate, sentir a pista, entendeu? É igual o lugar do mar, que é muito bom, entendeu? A sensação. Essa foi a terceira edição do campeonato Skate for Girls. E tudo o que elas querem, daqui para frente, é oportunidade de mostrar o que são capazes de fazer sobre quatro rodinhas. Olha só, gente, você está acompanhando aí as informações que a gente traz para você da mulherada no esporte. Eu acho isso extremamente importante. Eu acho que o que faz o esporte ser ruim é a pessoa ruim. A gente viu aí a organizadora do evento trazendo essa informação de acabar com essas impressões, de acabar com essas situações aí que a gente acha que quem pratica skate, quem está lá sobre o skate, é uma pessoa que não é de boa ainda. Não existe isso. Não existe. Todos os esportes, todas as músicas, tudo que você vira aí na cidade, tudo que de repente é muito divulgado, é muito disseminado, em determinados grupos que a gente olha de repente até com preconceito, isso não depende da música, não depende do esporte. O que isso faz é que pessoas que são ruins acabem gostando de determinado produto e isso não tem nada a ver com a prática do esporte. A gente traz aí esse colorido, essa organização, porque a gente é muito mais organizada mesmo, né? Para o skate. E a gente está vendo aí essa coisa boa que foi o fim de semana ali no Parque 10, né? Vamos trazer informações ainda de esporte, você que está aí do outro lado, mas que gosta de um esporte assim mais tranquilo, aquele esporte que tem que ter muita mira para poder acertar ali o buraquinho direitinho, o buraco certo, né? A gente vai falar de golfe agora. O Tomodashi Comp é um torneio de golfe direcionado para iniciantes, onde muita gente pode participar, inclusive a participação dos jogadores que são referência no esporte de golfe da cidade, viu? E esses melhores jogadores, esses jogadores que já entendem muito de golfe, acabam orientando os novatos, aquelas pessoas que querem entrar aí para participar do que é o golfe. E é formado, esse grupo é formado por estudantes, médicos, advogados, empresários. O evento acontece todos os meses e essa foi a primeira edição no Amazônia Golf Resort. Olha aí, Amazônia Golf Resort. Foi o 12º torneio de golfe dos amigos, que aconteceu aí no dia 20, né? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, das 9 às 13, e foram participantes ali no Amazônia Golf Resort. Quem venceu, quem foi que ganhou esse torneio, que foi aí a primeira vez no Golf Resort, mas é a 12ª edição, foram os, em primeiro lugar, Roberto Kurosawa, me corri se eu estiver errado, minha gente, né? O Giancarlo e o Hiroyuki Ino, é isso? Hiroyuki Ino. O próximo evento, 13º campeonato, também vai acontecer lá no Manaus Country. Que legal, muito show de bola, é um esporte que o pessoal gosta mesmo. Kurosawa, né? Kurosawa, Roberto Kurosawa, que foi o primeiro colocado aí. É um esporte que é importante isso, a gente vê as pessoas que são já boas ali, que são já profissionais no que é o golfe, ensinando e mostrando as técnicas, mostrando as jogadas, as tacadas ali, para quem quer começar no esporte. A gente foi para o fim, eu e meu marido, fomos no fim, passamos o Réveillon lá no Golf Resort, a gente deu umas tacadinhas lá, tentou arriscar ali, tentou acertar ali o que é o golfe. Não conseguimos muito não, porque era a primeira vez que a gente estava treinando, tentando, mas muita gente gosta mesmo do esporte, pratica o esporte, e eu acho que é isso que é importante. Você ter um hobby, ter alguma coisa para se divertir e mudar ali, sair ali daquele estresse do dia a dia, daquela agonia que é o dia a dia para poder cobrir metas, trabalhar, né? Ter que resolver tantos problemas. Show de bola, 13ª edição, a gente dá notícias também, vai ser lá no Manaus Country. Dado o recado, você que gosta muito de golfe, está trazendo aí informações, está trazendo informações e principalmente resultado como campeões. 11 horas e 57 minutos, a gente continua falando de esporte, dessa vez a gente vai numa bola maior. Vamos falar de futebol. Nacional vence o Genos de Rondônia em Amistoso na Arena da Amazônia neste domingo. A gente vai acompanhar agora, põe na tela. O Genos começou o jogo indo para cima, mas foi o Leão da Vila Municipal que abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo. Oswaldir cobrou falta na área e com a ajuda do zagueiro do Genos, o Nassa sai na frente. O resultado para a torcida vale muito, mas para nós o que vale mesmo é o grupo, é o time pegando conjunto, se conhecendo cada vez mais. Então a gente tem que ter tranquilidade, esse cobrar é normal, porque a gente pode dar mais. Depois do gol, foi um jogo morno. Os dois times não apresentaram um bom futebol aos quase 900 torcedores que foram à Arena da Amazônia prestigiaram o Amistoso. A melhor chance do Genos foi aos 27 do primeiro tempo. Numa boa jogada do lateral esquerdo, Júlio César mais o atacante Charles desperdiçou. O segundo tempo parecia que ia ser melhor. No primeiro minuto de jogo, o time de Rondônia quase consegue o empate, mas o boleiro Roberto fez boa defesa e afastou a bola para fora da área. Depois disso, o Amistoso deu uma esfriada e os técnicos das duas equipes aproveitaram para testar jogadores. O zagueiro Vitor, que se recuperou recente de uma dengue, entrou no lugar de Fabiano, mas minutos depois, sofreu uma entorce no joelho. Então a gente vai examinar e vai agora cuidar da analgesia, para evitar que ele macie, para controlar a dor dele, que é o que está incomodando mais, para durante a semana poder ter um diagnóstico bem preciso do que é e poder determinar o tempo. Por enquanto ele está fora realmente. Aos minutos finais, o Nassa quase amplia o placar. Charles recebeu na frente e chutou, mas o goleiro do Genos defendeu. No rebote, Carl chutou para fora. No lance seguinte, o Hugo foi empurrado na área e os jogadores do Nacional pediram pênalti, mas o árbitro Ivan Guimarães mandou seguir. Com isso, o placar final ficou 1 a 0 para o Leão. Não adianta você ter um ataque e estar sempre tomando gol com dificuldade atrás. Então eu tenho plena confiança na nossa equipe atrás, o meio campo bem forte, a equipe está marcando forte, está recompondo forte, tanto é que o adversário hoje não teve sequer uma oportunidade de gol. O Nacional estreia na Copa Verde no dia 9 de março contra o Santos do Amapá. No domingo que vem, o time ainda deve realizar mais um amistoso. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto.